Estou aí há mais ou menos 20 anos no mercado trabalhando nessa área de redes, segurança de redes, e vou ser o moderador para a nossa conversa hoje. Vamos lá, eu sou o Cássio, sou o Cássio Menezes, sou diretor de segurança da informação da OHGA 1000, já estou aí há mais de 22 anos no mercado de TI e segurança, já passei por empresas de segmento financeiro, telecom, consultorias, e agora estou no segmento de saúde. Joyce. Boa tarde, primeiro agradecer a presença de todo mundo, eu sou head da área de segurança da informação e cyber security da Super Gas Brás, do grupo da SHV Energy, e tenho alguns anos, mais de 10 anos de experiência na área de segurança e como gestora na área de governança e gestão em torno aí de uns 7 anos. Maravilha. Então, estamos aqui com um time de peso para discutir sobre o nosso tema. E para a gente começar, eu queria entender de vocês, a gente sabe que nos últimos anos a liderança, a parte toda de TI, ela vem sendo parte cada vez maior das decisões da empresa. Então, cada vez mais as empresas têm que entender da área de TI para tomar as decisões, a área de TI está presente nas decisões de negócio e a área de segurança de TI também cada vez mais importante nas decisões de negócio. Então, eu queria entender, vamos começar aqui com você, Cássio, como que você vê essa evolução da liderança de segurança na parte de resiliência de negócio, continuidade de negócio? Legal, boa pergunta. Antes, só um pequeno comentário. Eu acho que eu fiquei mais bonito ou não? Fiquei mais cheio ali, a foto também. Não sou eu ali na foto, mas beleza. Eu acho que para responder essa tua pergunta, Gui, a gente tem que pensar primeiro no que é a resiliência de negócio. Quando a gente fala de negócio, a gente fala de objetivos, a gente quer entregar algo para o nosso cliente e a gente precisa ter a capacidade de se manter, de ter resistência e superar todas aquelas adversidades que podem nos impedir de entregar aquilo que a gente entrega para o nosso cliente. Então, ser resiliente, ser capaz de superar adversidades, de resistir a essas adversidades no sentido de sustentar o teu negócio, é o que a gente chama de resiliência de negócio. E aí eu falo muito mais, não especificamente com relação à tecnologia, a gente fala de problemas, por exemplo, financeiros que podem ameaçar o negócio, problemas mercadológicos que podem afetar o teu negócio. Se a gente for lembrar da Blockbuster, por exemplo, a Blockbuster não teve resiliência de negócio, ela não conseguiu ter um entendimento adequado da necessidade do seu cliente naquele cenário que viria e ela não conseguiu resistir. Então, um fator de mercado, um fator de necessidade do cliente destruiu uma empresa. E a gente pergunta, será que um ataque cibernético, um incidente cibernético, ele é capaz de destruir uma empresa? Eu acho que é. Com certeza. A gente vê aí exemplos, por exemplo, até de países, o caso lá do Black Energy, lá na Ucrânia, onde um país teve o seu fornecimento de energia elétrica prejudicado por conta de um ataque cibernético, em dias, afetando todos os cidadãos, cidades e tudo mais. A gente vê fábricas montadoras que ficaram dias sem fabricar veículos. Imagina só o prejuízo e o quanto é doloroso ter que recuperar isso e se superar. Portanto, a gente percebe que a ameaça cibernética, os riscos relacionados a ataques cibernéticos, sim, eles são super importantes para essa questão de resiliência e daí vem o termo resiliência cibernética. E você acha que as lideranças têm essa consciência? Eles entendem que existe essa importância para a área cibernética também estar tão resiliente quanto as outras áreas da empresa? Eu acho que, de um tempo para cá, isso vem mudando e essa consciência que a resiliência cibernética é importante, ela vem sendo aprimorada. Os próprios profissionais de segurança precisam também entender que a resiliência cibernética é algo a ser endereçado, que não é simplesmente a gestão da cibersegurança. A resiliência fala sobre ser capaz de lidar com as adversidades que, de alguma forma, em alguma medida, vão te ameaçar. Entendi. Joyce, você acha que os profissionais de segurança têm essa consciência de que eles fazem parte da continuidade de negócio, que eles fazem parte da resiliência do business para entregar o seu papel principal da empresa? E você acha que a liderança enxerga isso dessa forma também? Então, o Cássio falou uma coisa muito interessante que eu falaria também se essa pergunta, se você tivesse me perguntado primeiro, exatamente a frase que eu pensei. Eu acho que está muito associado à visão da estratégia do alinhamento ao negócio. Eu acho que a gente volta lá ao discurso, por exemplo, do Bia, que é a análise de impacto. Ele é um conceito muito associado à continuidade de negócios de uma forma geral. E ele também é muito aplicado ao conceito da resiliência cibernética. Então, eu acho que a chave da sua pergunta é muito nessa discussão do quão profissional e do quanto a estratégia de segurança está associada ao impacto do negócio. Porque quanto mais os profissionais se aproximarem da análise de impacto ao negócio, do quanto aquela operação pode sofrer com ameaças, não necessariamente só um ataque cibernético catastrófico, mas riscos inerentes àquele negócio. E aí a gente volta a essa discussão da continuidade como um todo. Eu acho que é muito da aproximação do profissional da estratégia corporativa. E não só a estratégia de TI ou a estratégia de segurança. Então, eu acho que sim, respondendo a sua pergunta, eu acho que a gente vem mudando um perfil. Eu acho que é um termo muito conhecido no mercado do mindset, mas eu acho que é bem nessa linha. Eu acho que a gente vem mudando esse comportamento e eu acho que cada vez mais os profissionais estão sendo colocados tanto à prova, quanto também na mesa de discussão para discutir essas análises de impacto ao negócio, mas num viés de cibersegurança. Eu acho que é um processo, é uma jornada que a gente vem passando. É, com certeza. Nos últimos anos a gente viu uma mudança muito grande, onde a cybersecurity passou de um papel passivo, como uma preocupação secundária, às vezes até como um gasto versus um investimento, e passou para uma das principais atenções dentro das empresas. E esse desafio aí, só para te complementar, ele passa por nós mesmos, profissionais de segurança da informação, termos esse entendimento e nos colocarmos como alavancadores do negócio. A gente não é simplesmente aquela área que vai resolver problemas técnicos, que se você muitas vezes fala com executivos de outro negócio, outro business, a gente tem até às vezes dificuldade de conversar. É um tema muito técnico e é denso, é difícil. Então, essa capacidade de tradução, de levar para cima o tema segurança e também de trazer de volta, na linguagem de negócio e falar com a equipe, na linguagem de segurança de volta, é um grande desafio. Com certeza. O que você acha que ressoa, Joyce, com a equipe de liderança, quando uma equipe está fazendo propostas que geram impacto no negócio? Uma coisa que o Cássio falou que eu acho interessante é que agora a gente está na mesa de discussão. A maioria dos negócios hoje não existem sem o digital. Eles não conseguem existir sem uma base cibernética dentro da própria empresa. E como que é essa conversa hoje, Joyce, com as lideranças? Como que a gente traduz as necessidades técnicas para as lideranças nas empresas? Eu acho que é um desafio. E bem na linha do que o Cássio comentou. A gente tem que levar um viés de gestão de risco. Eu acho que é o ponto-chave, porque a linguagem técnica, a liderança executiva, ela não sabe nem é obrigada a saber. E a gente tem um papel fundamental, enquanto o CISO, diretor de TI, Security Officer, seja qual for a posição na liderança de gestão de segurança, é de fazer essa articulação entre o que é o impacto e o que é estratégico para o negócio, mas também conciliar essa visão de segurança a esse roadmap estratégico. Porque, obviamente, isso está inerente a custos, isso está inerente a um roadmap de projetos. A gente precisa ser parte de projetos corporativos. E a gente volta àquela discussão do by design, eu não posso ser bypassada, eu preciso ter também participação dentro desses projetos. E isso, muitas das vezes, envolve dizer não. Envolve você tentar mitigar aquele risco também, de alguma forma. Então, acho que é um desafio, sim. E eu acredito que sempre vai ser um desafio, porque a liderança tem da alta gestão. Estou tendo um ruído aqui, vocês estão ouvindo bem? Estamos, estamos te ouvindo. A liderança da alta gestão tem esse papel, sempre de tentar reduzir custos, racionalizar, buscar eficácia. Mas eu acho que a gente tem um papel também, como o SISO, de mostrar que segurança é estratégica. A TI, a tecnologia, a transformação digital, inovação, são coisas muito associadas, são elementos dentro dessa estratégia corporativa. Então, acho que a gente tem essa missão de mostrar que não é só um custo. Eu preciso também fazer uma conscientização dessa alta gestão. Além de fazer assessment e mostrar gaps, coisas que precisam ser corrigidas tecnicamente, a gente também precisa conscientizar essa alta gestão. Por exemplo, um exercício, a gente estava discutindo sobre simulados de uma crise cibernética. Quem vai tomar uma decisão final é um comitê multidisciplinar. Não é só o líder, não é só o SISO, não é só o diretor de TI. Então, acho que a gente também precisa fazer a gestão, a alta gestão ser parte desses indicadores, conhecer os nossos gaps, as nossas vulnerabilidades, dentro de uma linguagem executiva. Então, acho que essa é hoje uma grande missão dos SISOs. Impulsionar esse accountability, não é, Joyce? Porque agora a gente só não pode ficar naquela situação de, poxa, estou sendo bypassado. A gente tem que correr atrás e se colocar na posição de comunicar adequadamente os indicadores que fazem sentido para o negócio. Muitas vezes a gente leva indicadores para o negócio ou para cima, indicadores que a gente está acostumado a ver no operacional da segurança da informação e, às vezes, esses indicadores não têm link nenhum com o negócio. Como é que a gente quer ser ouvido se a gente não faz o dedo de casa? É, e a Joyce falou um negócio que eu venho ouvindo muito nas mídias que eu acompanho, que é a conversa sobre gestão de risco. Então, quando a gente está falando com alto nível, eles não entendem o que é um protocolo de segurança, o que é uma criptografia, o que é uma micro segmentação, mas eles entendem a linguagem de risco. E aí você também falou num outro tema que é bastante recorrente, que é fazer a autogestão, entender que isso é parte do negócio, que é essencial. E também você falou do budget, do custo. Como que a gente prioriza? O budget não é ilimitado, em lugar nenhum. Como que é o processo para você, Marcel, para priorizar o que deve ser... Desculpa, para você, Cássio. O que deve ser priorizado dentro do budget de segurança? Cara, a Joyce já falou tudo aí com relação a essa parte, porque tem que passar pela gestão de riscos. A gente tem que mostrar realmente como é que o negócio vai ser ameaçado e como a gente consegue linkar essas ameaças ao que a gente está gerindo ali de segurança. Os incidentes, ataques cibernéticos, o que seja. Mas o foco sempre tem que ser o viés de risco. Priorizar o que realmente é mais importante para o negócio. Relacionar seus ativos de segurança, suas disciplinas de segurança, com o que mais gera valor para o negócio. Os processos de negócio que são importantes. Quais são os processos de negócio que são importantes? Aqueles são os primeiros que eu preciso proteger. A gente só não pode esquecer que, muitas vezes, o nosso escopo não coincide com o escopo do atacante. E se um atacante explora um servidor de homologação, vamos falar assim, e você não colocou o mesmo controle lá porque você não priorizou, a movimentação lateral está aí. E aí você vem com a necessidade de outros controles no sentido de garantir a sua resiliência cibernética. O que você vai fazer se algo acontecer? Como é que você vai reagir a isso? Você está pronto para resistir a um ataque de Hanson, por exemplo? Se a gente for imaginar um hospital ou qualquer outra empresa, vamos nos perguntar aqui, até para as nossas empresas, eu estou preparado para lidar com um acidente de Hanson hoje? Em quanto tempo eu reagiria para voltar ao meu negócio? Se eu não fizer esse processo de gestão de risco, e às vezes até essas simulações que a gente comenta aqui, a gente fica cego. E na maioria das vezes, os investimentos são muito focados, e até, na verdade, as áreas de segurança têm muito esse viés naqueles primeiros domínios ali do framework do início, identificar, proteger e detectar. Os dois últimos, que é relacionados à resiliência em si, que é reagir e responder, a gente deixa para depois. E muitas vezes não consegue sair do outro lado com estratégias de resiliência. Então, acho que além de focar em gestão de risco, a gente tem que estabelecer formalmente um programa de resiliência, onde a gente possa impulsionar testes, simular crise, envolver área de negócio, envolver camada estratégica, camada operacional. É importante. E você tocou num assunto bacana, você falou sobre proteger versus a resposta. Como que você trata isso, Joyce? A prevenção, então a tratativa para que um ataque não aconteça versus a resposta. Como que você prepara, tanto tecnicamente, quanto a sua equipe, quanto a empresa, para que ela esteja preparada, primeiro para que um ataque não aconteça, versus como você responde quanto a essa floresta que acontece? Eu acho que é um conjunto de coisas. Eu acho que está muito associada, e a gente volta lá no início da conversa, do conceito de resiliência. Quando você fala da resiliência, da capacidade de você não só se recuperar, mas também reagir, eu acho que você associa muito a sua estratégia em relação àquilo. Então, criar um roadmap estratégico associado à área de segurança, mas também fazendo que um ransomware ou qualquer outro risco ou vulnerabilidade crítica, ela seja um dos cenários dentro de um contexto de crise. Eu acho que a gente é muito no conceito da gente levar... O conceito, por exemplo, a gente está muito acostumada ali, às vezes, ao by the book. A gente pega um framework, e a gente conversou muito isso no nosso briefing, da figura do gestor de segurança, da área de segurança, sair um pouco desse papel, só do checklist, do compliance, e ele também ser propositivo, também ser consultivo. Então, eu acho que isso está muito associado a esse desenho desse roadmap, tanto no ponto de vista técnico, gerencial, estratégico, tanto para proteger, quanto para reagir. Então, acho que a gente tem que sair um pouco lá. Eu tenho um DR, eu tenho um plano de recuperação de desastre. O Hansel hoje é um dos cenários dentro de uma gestão de crise. Existem outras crises que envolvem riscos de imagem, riscos corporativos. O próprio Covid, a gente passou por um cenário que foi extremamente imprevisto. Então, acho que a gente tem muito de lição aprendida no sentido de ser mais propositivo e mostrar que é solução, pessoa, aí a gente volta ao conceito básico, mas como que a gente garante o principal, que é a disponibilidade do negócio. Então, acho que fazer esse link que o Cássio comentou é muito importante para as pessoas que tomam a decisão e entenderem o que é, de fato, importante se priorizar. Isso envolve recurso, envolve investimento, e o que a gente, de fato, vai fazer, vai conseguir fazer. Realmente, é um desafio bem grande. O que você vê, Cássio, para o futuro de tecnologia emergente, de ações, tanto do mercado de segurança, do mercado de TI, o que você vê para os próximos anos como algo emergente, que as empresas precisam estar prestando atenção, que as empresas vão ter que se preparar para os próximos anos? Eu acho que a situação que está por vir vai ser bem pior do seu ponto de vista de ameaça do que a gente tem hoje. O meu, assim, minha impressão é que é totalmente pessimista com relação a isso. Seu ponto de vista de ameaça vai ficar muito pior do que é hoje. O emprego de todo mundo está garantido. E de muito mais gente. Bom ponto. Então, assim, aquelas estratégias de confiança zero que a gente fala, de zero trust, não estou falando de ferramenta, de zero trust, estou falando de realmente estratégia e medidas sejam técnicas ou sejam medidas relacionadas a políticas. A gente está numa situação onde a tecnologia é completamente pervasiva. Você não confia mais no coleguinha do lado. Você não está mais naquela situação onde você segregou a sua rede, separou bonitinho ali os segmentos de rede, protegeu muito bem. Não é assim. É um ambiente totalmente multi-cloud. A identidade passou a ter um grande valor. Não dá para viver sem MFA. A autenticação segura. A segmentação, como eu comentei, de rede antiga ficou para trás. A gente tem que trabalhar com micro-segmentação. Então, assim, a gente tem que partir para esse modelo onde a gente consiga viabilizar o negócio garantindo a segurança. As próprias aplicações, elas precisam também evoluir no sentido de serem resilientes a esse tipo de coisa. Porque muitas vezes a gente percebe as áreas de segurança investindo em zilhões de tecnologias ou band-aids, virtual patches da vida para resolver problemas de aplicações legadas ou aplicações que não são resilientes ou não foram desenvolvidas adequadamente. Então, assim, aplicações que possam se proteger, se autoproteger, tem que ser um foco também. Eu vejo assim, olhando para o cenário de regulamentação, de leis, a gente percebe um movimento forte na Europa também com novas regulamentações. Então, tem a questão da SEC nos Estados Unidos exigindo que se tenha conselho, no conselho, uma cadeira específica de cibersegurança. Então, há um movimento muito forte por se saber que essa é uma ameaça que é muito presente e vai piorar. Eu concordo. O que você acha, Luiz? Também acho, concordo. Também tenho uma visão pessimista nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma visão muito otimista por um outro lado, porque eu acho que tem muito espaço de discussão e de aprendizado. O que eu sinto muito hoje, e eu falo muito isso com a minha equipe e com pessoas com quem eu troco, é que eu acho que a gente poderia ser uma área, tecnologia, de um modo geral, muito mais de senso de compartilhamento, de lições aprendidas, de coisas que a gente pega e aplica e como eu trabalho aquela boa prática. sair um pouco também desse regulatório, só da norma, e como eu trabalhei e aquilo ali funcionou. Então, acho que tem, sim, muito espaço de discussão. Eu acho que a gente precisa, sim, mudar um pouco essa postura e ser mais preventivo e estratégico do que só reativo e ficar preocupando só com questões de solução tecnológica. Mas eu acho que é um conjunto de iniciativas. Eu acho que a gente tem um futuro promissor e acho que cada vez mais a gente tem espaço para bons profissionais levarem essa bandeira da segurança, da cibersegurança, como uma coisa de fato estratégica. Acho que a gente tem um espaço bem legal. Bacana. Eu concordo também e uma coisa que você falou, da parte de compartilhar cada vez mais. Eu vejo isso como sendo um compartilhamento em duas direções. Então, compartilhamento dentro da indústria, outras empresas na mesma indústria, compartilhamento na comunidade de segurança e o compartilhamento dentro da empresa com outros times. O Cássio mencionou sobre a aplicação resiliente, você falou do compartilhamento. Então, eu vejo que cada vez mais, se não tiver integração de quem está desenvolvendo uma aplicação, quem está trabalhando essa aplicação no banco de dados, quem está trabalhando a estrutura de servidores onde essa aplicação vai trabalhar, autenticação de usuário para essa aplicação. Então, o compartilhamento nos dois sentidos para mim, tanto na indústria quanto vertical dentro da empresa. Todo mundo entendendo, todo mundo entendendo que eles são parte da solução para os riscos que a gente tem que comprar. Com certeza. O risco não é da infra, da arquitetura, o risco é compartilhado. Eu acho que o aprendizado também é compartilhado. No fim, a gente percebe que o problema de riscos cibernéticos é um problema da sociedade, no geral. Então, se a gente não tiver essa troca, a gente está perdendo. E a gente está perdendo. Porque os bandidos compartilham muito. Mas, muitas vezes, a gente percebe que há um paradigma de não vou falar para a Joyce porque eu tive de incidente aqui, a Joyce não vai me falar, a vulnerabilidade que exploraram. Então, a gente tem que fomentar esse tipo de quebra de paradigma. Troca com parceiros, com fabricantes, com instituições como polícia, instituições governamentais. Enfim, é uma troca que tem que acontecer para mudar um pouco esse jogo. Se a gente for reparar, a gente está perdendo. Eu concordo. Foi. Então, a gente está chegando aqui no final do nosso tempo. Foi muito legal conversar com vocês. Legal trocar essa experiência. A gente vai abrir agora para perguntas da audiência. e aí E aí E aí O que é isso?